Quando eu partir não quero grito nem choro Pois eu não quero que a tristeza vá comigo Peguei minha gaita que pra mim vale um tesouro E vão tocando até meu derradeiro abril Peguei minha gaita que pra mim vale um tesouro E vão tocando até meu derradeiro abril Naturalmente que eu chegar no cemitério O porteiro não vai deixar entrar tocando Até ali já fizeram como eu quero Peguei minha gaita e pode continuar rezando E até ali já fizeram como eu quero Larguei minha gaita e pode continuar rezando Naturalmente que eu chegar no cemitério O porteiro não vai deixar entrar tocando Até ali já fizeram como eu quero Larguei minha gaita e pode continuar rezando E até ali já fizeram como eu quero Larguei minha gaita e pode continuar rezando E a minha gaita vou deixar como lembrança A um dos filhos que tiveram vocação Eu só não quero ela na mão de criança Andar rolando feito banco pelo chão Eu só não quero ela na mão de criança Andar rolando feito banco pelo chão Venho e puxo por uma perna Dá dole uma bofetada Mas não é ciúme, companheiro Nem muito menos intriga Não é ciúme, não é nada, não é intriga Pouco me importa depois que eu tiver morrido Eu só não quero que o malvado nunca diga Fiquei com a gaita e a mulher do falecido Eu só não quero é que o malvado nunca diga Fiquei com a gaita e a mulher do falecido Mas aí é muita maldade, né companheiro? Posso roubar a fazendeira, companheiro? Bem discretamente Ando com uma saudade, velho E foi, senhora!